Olá, seja bem-vindo a esta apresentação. Meu nome é Hugo e estou aqui para lhe contar sobre algo muito especial, uma propriedade rural incrível que está disponível para venda. Se você é alguém que aprecia a vida no campo, adora animais, quer produzir seus próprios alimentos e busca um lugar para chamar de lar, então esta pode ser a oportunidade que você estava esperando. Esta propriedade única conta com uma área total de 6 alqueires, ou 48.400 metros quadrados, e é referência na produção leiteira e equina da região. Ela possui piquetes amplos, formados, diversas nascentes, capineira e toda a estrutura necessária para ser um dos melhores produtores rurais do estado. Além disso, ela conta com 3 casas de funcionários, um galpão com 18 baías, tudo em telha térmica, uma pista para apresentação, um galpão para produção de leite, laboratório, curral de corte com brete e balança, grandes lagoas para criação de peixes e uma casa-sede de alto padrão. A casa-sede é simplesmente deslumbrante, recém-construída, com 6 suítes, sala com 3 ambientes, piscina com borda infinita, churrasqueira, fogão a lenha, jardim com rochas e lagos artificiais representando a Serra dos Órgãos, um dos pontos mais lindos do nosso país. E isso é apenas uma pequena amostra do que essa propriedade incrível tem a oferecer. Além de tudo isso, ela está localizada ao lado de comércios como supermercado, academia, farmácia, posto de saúde, padarias e muito mais. Ou seja, você terá tudo o que precisa para viver confortavelmente no campo, sem abrir mão das comodidades da cidade. Então, se você está procurando um lugar para se desconectar do mundo e se conectar com a natureza, não perca esta oportunidade única. Agende uma visita agora mesmo e venha conhecer essa propriedade excepcional. Você não vai se arrepender!